E aí tudo bem com você? O vídeo que eu vim trazer hoje não é nenhuma tutorial, mas é algo para chamar a sua atenção, é isso mesmo, você mesmo que está aí me vendo agora, esse vídeo de hoje é para chamar a sua atenção, para que você não venha cair em golpes, tem muitas pessoas dando golpe através do whatsapp, através do facebook, através de e-mails, através de ligações e muitas das pessoas tem caído em golpes, então presta muito bem a atenção nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas, e tentar aplicar aí dois golpes em mim, e eu quero mostrar para você como evitar esses golpes. Vou mostrar aqui para você, ficar bem ligado aí, para você não acessar certos links que você recebe no seu e-mail ou no seu whatsapp, Eu vou mostrar aqui para você primeiro, para você que tenta fazer uma conta aí no Newbank, e eles vão sim verificar se o seu nome é sujo, se o seu nome é sujo, pode ser aprovado futuramente? Pode, mas logo de início é muito difícil. E eu vou mostrar aqui para você um e-mail que eu recebi faz pouco tempo, foi dia 27 do 11, é esse e-mail aqui ó, Olá, seu cadastro de cartão de crédito e DEP mais desejado do Brasil foi aprovado, agora é comemorar e finalizar o seu cadastro clicando aqui. Primeiro já achei estranho o e-mail, newbank.etapadessegurança.com, isso já é estranho. Então fica muito ligado, primeiro o Newbank, se ele já tem o seu cadastro, exemplo, na mesma hora ele já manda a resposta, segundos e depois já manda a resposta para você, foi aprovado, não foi aprovado, e aí ele já te passa para o próximo passo, que é o aplicativo que seguiu o passo a passo e vai ser mandado. E aí, dizendo que foi aprovado, crédito e DEP, é estranho, não é? Então eu entrei no meu aplicativo, verifiquei, primeiro que não foi feito pedido nenhum, e o e-mail não bate. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui para você, ó, quero que você presta bem atenção num detalhe, newbank.etapadessegurança.com, seu cadastro para cartão foi aprovado. Falar olá, e o newbank quando ele tem um contato com você, ele não fala olá, ele te chama pelo nome, eu vou mostrar aqui para você, ó, tá vendo? Olá Gisele, que é o meu nome, prazer. Então ele te chama pelo nome, em todos ele me chama pelo nome, todos. Agora me aparece isso aqui dizendo olá, olha o e-mail deles, e olha a diferença desse. Olha o e-mail dele, totalmente diferente. Olha só isso aqui, fica muito ligado com isso aqui, ó. Essa aqui foi uma mensagem que foi encaminhada dentro do Whats, meu pai recebeu e encaminhou para mim. E olha só, tenho três convites do newbank, que está liberado até 800 reais no crédito, mesmo com o nome sujo. Aqui está o convite. Primeiro, com o encurtador Bitly, que já é estranho, aprovado, é muito estranho isso aqui. O newbank, ele não envia nada disso. O newbank no próprio aplicativo, lá dentro do aplicativo, você compartilha com amigos convite, não isso aqui. E detalhe, é o convite onde você é encaminhado para o aplicativo deles, não para isso aqui. Que se você clicar, ele vai para onde? Ele vai para um site. Então corre disso aqui. Isso aqui é muito perigoso, muito perigoso, para acessar e roubar os seus dados. Fica ligado newbank, fica ligado banco inter, fica ligado caixa econômica federal, qualquer coisa, gente, fica ligado. E eu vou dar mais um alerta para você que compra na internet, como é o caso que eu vi ontem. Como pode você, meu querido, comprar um carro pela internet sem ver o carro? Como assim? Não, mas eu vi ele pela internet, aí o cara pediu para ir 300 reais e eu depositei esse 300 reais e o cara sumiu. E você teve sorte ainda de o cara pedir 300 reais só e se pedir 10 mil, tinha ficado na mão. Pelo amor de Deus, não sejam tão inocentes. Tem muita gente picareta, gente sem vergonha nesse mundo. Então fica ligado, eu tinha que fazer esse vídeo para você, porque tem muita gente caindo em golpe. Golpe do telefone, que é cara de cadeia que liga, eu estou com o teu filho aqui. Tá, enrola o cara e pede para alguém ligar. Se você está sozinho, liga do celular, manda no WhatsApp. Meu filho, você está bem? Mentor, gente, meu vizinho, meu vizinho, eu tinha acabado de avisar ele sobre isso. O cara fez a voz dos filhos, que ele tem 3, 4 filhos e ele entrou em desespero. Só que a esposa dele lembrou que eu tinha falado. Aí o que ela fez? Correu lá, ligou para os filhos, os filhos estavam bem. Fica ligado, são golpes. E eu quero que você escreva aqui embaixo se você já sofreu um golpe. Ou se você, alguém já fez, aplicou um golpe com você, mas você era esperto e não seguiu em frente. Eu quero que você deixe aqui embaixo. E agora eu vou mostrar uma, que é a segunda vez que eu recebo do YouTube. Ó, eu recebi esse e-mail aqui ontem. Porque olha o e-mail. Um nome muito estranho. Galquina Cristina Oscambal, arroba, não sei o quê. Aí me mandou isso aqui. Quando eu vi isso aqui, não sei o que lá, 24 horas, eu falei, ah, é aquele e-mail que fala, ou você exclui os vídeos com spam, clicando ali, não sei o quê, ou é seu canal excluído 24 horas. Aqui eu vou botar aqui para você, no tradutor. Para você que tem canal, isso aqui é uma alerta também. Recebemos uma reclamação de que seu canal possui muitos vídeos de spam. Verifique e edite os vídeos de spam marcados clicando no link abaixo. Caso contrário, se você não editar vídeos com spam, seu canal será fechado em 24 horas. Agradecemos sua paciência nesse processo. Ó que coisa bizarra. Tem um canal aqui também, um colega, tem muita gente boa, ele também recebeu um desse. E ele na hora ficou desesperado, aí entrou em contato com o YouTube e o YouTube disse que é o quê? Mentira. Ah, e detalhe, detalhe. Esse e-mail aqui que eu tenho é somente parceiros que entram em contato. É somente parcerias. A conta do YouTube não é essa. A conta do YouTube é outra. Quando o YouTube me envia mensagens, eu recebo pelo outro e-mail, não por esse. Então tudo isso é segurança para a gente. Você tem o e-mail da sua conta separado, sigilo, total. E isso aí para a parceria, aí eles mandam. Isso aqui, ó. Essa palhaçada aí como, ai, o YouTube é estrangeiro, aí manda em inglês e ainda por um e-mail bizarro desse. Então isso aqui é um alerta para você, fique esperta. Que teve um canal mesmo, que agora eu não me recordo o nome, um canal grande, tem mais de milhões. Ela perdeu o canal por causa disso aqui. Acessou essa bendito desse link e quando você acessa, ele perde todos os seus dados, gente. Você acessa lá, você digita o seu login e digita a sua senha. Quando você faz isso, eles têm acesso ao seu canal. Já pensou tanto tempo que você lutou para ter o teu canal, está ganhando o seu dinheirinho agora. Eles vão lá e tiram tudo. Você fica uma mão na frente e está atrás. Ela conseguiu recuperar. Mas não é todos que conseguem estar recuperando o canal aí. Para você ficar esperto em relação a coisas fáceis. Chegou algo muito fácil no seu WhatsApp. Que você foi sorteado numa casa, não sei o que, não sei o que. Alguém entrou em contato, deposita agora dois mil na minha conta. Não existe isso. Ai, eu recebo sempre golpe, sabe o que? Eu não tenho para mostrar. Da Netflix. Sua conta se encontra com o problema. E nós precisamos que você atualize os seus dados. E quando você clica no ali, ele abre, pede o seu login. Ele pede a sua senha. Olha que coisa louca. Fica muito ligado, gente. Internet é muito bom. Mas tem muita gente espertinha aí usando a internet para detonar com você. Fica esperto também com lojas que você liga via telefone. Polishop, meu pai comprou dois produtos na Polishop que eu não me lembro o que era. Ele comprou. Sabe o que o cara fez? Clonou o cartão dele. Estava comprando uns cambau aí, ó. Parece que era Minas Gerais, uma coisa assim. Fica muito ligado onde você compra. A dica que eles dão de cartão de crédito, principalmente quando você vai passar no estabelecimento, coloca uma tarjinha preta atrás. Ali é onde apareceu o código de segurança. Porque a maioria das pessoas que vão fazer compra, exemplo, via internet, vão pedir o código de segurança e não vão conseguir. Vocês viram que interessante? Fica bem ligado. Não se esquece de deixar o comentário aqui embaixo, dizendo se você já caiu em algum golpe ou se já tentaram aplicar algum golpe, mas você estava esperto aí e não caiu. Um abração, até mais. Tchau, tchau.